Olá, saudações a todos. Com muita alegria, saudamos a Embrapa Meio Norte nesta comemoração de seus 45 anos de existência. Fazemos isso reconhecendo e elogiando sua atuação no desenvolvimento da agricultura no Meio Norte do Brasil. Os trabalhos de pesquisas desenvolvidos ao longo desses anos trouxeram melhoria na qualidade de vida de milhões de brasileiros, especialmente piauienses e maranhenses, seja em aumento de produtividade de seus cultivares, seja na melhoria do emprego da mão de obra humana ou mecanizada. Essas ações levaram ao campo uma maior eficiência na produção de alimentos. Há que se ressaltar também a forte contribuição à pesquisa e ao ensino junto às universidades. Nós, da Universidade Estadual do Piauí, somos só agradecimentos. Numerosas foram as contribuições da Embrapa Meio Norte junto à UESP. Saudamos aqui todos os profissionais que fazem esta grande empresa na pessoa do doutor Luiz Fernando, desejando sempre que a aliança construída por nós continue a render bons frutos, nos fortalecendo e trazendo mais desenvolvimento na produção de alimentos no meio norte do Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.